Questão 45. Quando Renata fez 6 anos, a soma da idade dela com a idade da mãe era de 34 anos. Quando Renata nasceu, a sua mãe tinha. Então, vamos anotar os dados. Renata tem 6 anos. E sua mãe tem uma idade desconhecida, x. Só que sabemos que a soma de 6 mais x está sendo igual a 34. Logo, x vai ser 34 menos 6. x é igual a 28. Então, essa é a idade atual da mãe, 28 anos. Como ele quer saber quando ela nasceu, vai ter que descontar 6 anos. Pois, quando ela nasceu, ela tinha zero. Zero anos. Certo? No caso, 28 menos 6 seria 22 anos. Essa seria a idade da mãe quando Renata nasceu, correspondendo a letra E, conforme o gabarito. Se você gostou da resolução, deixa seu like, se inscreve no canal e até a próxima. E aí, se inscreve no canal. E aí, já.